Boas pessoal de Evolvomonas e acabei de acordar para vos mostrar um vídeo novo aqui no canal e algo incrível, há imenso tempo atrás ou uns tempos atrás eu mostrei carros no Minecraft 1.9 Vanilla, hoje eu vou mostrar um pouco algo diferente, ao mesmo tempo que vou mostrar carros também vou mostrar uma nova forma de diversão, ainda tem a minha garagem pessoal, vocês vão poder ver e também temos carros que podemos conduzir obviamente, temos aqui a nossa garagem, por alguma razão devia estar fechada, alguém me tentou roubar um carro, o que é que foi, estou a brincar, adoro-vos a todos pessoal, ok vamos começar a andar, se for em outro, estamos dentro do nosso carro de golfe, que tem um nome eu esqueci-me completamente do nome, acho que é tipo Caddy, ou um bocado assim, não tenho essa tensa se alguém me souber corrigir, digam-me por favor aí, está um pouco mais bugado que o outro eu diria mas é porque eu estou em servidor pessoal, e tem algum lag, mas vocês podem ver ó, olha para esta magnífica condição, mas não é tudo, nós vamos utilizar o nosso carro apenas para ir para o outro lado importante, vamos descer aqui a colina, porque nós podemos, está na altura do turno do Feralmonas e agora vamos estar, o que é que nós podemos fazer de novo, nesta 1.9 pessoal, pessoal, desde já, eu queria só dizer uma coisa, se vocês forem capazes de clicar no botão se vocês tiverem dedos, esmagam o tape, vocês estão ansiosos pela 1.10 de Minecraft eu tenho novidades épicas para muito em breve, ok, chegamos aqui pessoal, depois da nossa longa viagem estamos aqui perto do nosso campo de golfe, porque agora é possível jogar golfe e com uma mecânica super interessante, chegamos aqui ao nosso spot, vocês podem ver nós podemos, temos aqui na nossa mão uma bola, ok, atiramos e fica presa tipo naquela naquela coisinha do golfe, vocês sabem, eu não jogo golfe, mas eu gosto de ver o qual o Minecraft evoluiu ok, nós temos que atirar tipo para ali, certo, vamos lá, ok, eu tenho duas armas, tenho uma de ferro que é tipo a puter, pessoal, atenção, é insultando a puter, não é, ok, mas que serve para atirar para distâncias mais curtas, nós temos no entanto esta que é tipo a ferro 9, vamos olhar assim, isso é alguns termos, que é para atirar longas distâncias, é isso que vamos utilizar agora, ok, vamos lá, vocês podem ver que nós clicamos com o botão direito que ele vai começar a aumentar, nós não podemos acelerar este processo, ok, está na coisa máxima, e agora, uuuh, olha para isto, e atiramos lá para o fundo, ok, traz-me as bolas, isto sou mal, mas ok, temos de chegar agora, a tentar chegar o mais próximo possível, eu não sei ao certo onde é que está o buraco, sinceramente, e vocês sabem que o objetivo acertar no buraco, meu Deus, este vídeo está a ficar muito estranho, mas ao mesmo tempo épico, porque todas as coisas fazem sentido, vamos atirar para ali, pessoal, a bola está aqui, eu sei, eu só estava a tentar ver onde está a bandeira, ou o buraco, ok, vamos tentar, tipo, nós podemos ver, tipo, nós vamos tentar atirar para ali, enquanto isto está a carregar, nesta direção parece-me bem, portanto, uma das coisas é que esta, apesar de atirar mais longe, tem menos pontaria, ou seja, provavelmente não vai bem para onde nós queremos, ok, não foi mal, não foi mal, dois tiros, pessoal, quem é que acredita que eu consiga acertar à terceira, à terceira, por favor, seja aqui perto, ok, está ali, ali é a bandeira, pessoal, e já estou ali a ver o buraco 2, nós temos de ir para lá, ok, bora lá, eu não vou acertar agora tudo no máximo, eu vou, tipo, até aqui agora, porque nós não queremos, ah, se calhar até queria, porque era um bocado mais de força, na realidade, eu estava à espera que fosse mais, vamos utilizar ainda este, pessoal, só para fazer um pouco mais de pontaria para o buraco perto, oh, ok, esta foi boa, está aqui perto do buraco, olha o buraco, é um objeto de acertar ali, ok, agora só temos que usar a puta, ok, vocês percebem, e, uhul, acertamos, yeah, todos os jogadores terminaram no buraco, em 5 buracos, uau, em 5, eu estava à espera de melhor, de mim, mas, ok, vamos agora para o segundo buraco, vamos tentar acertar no segundo, nós para isso temos de ir buscar o nosso carro, o nosso Caddy, porque, obviamente, é lá onde tem as bolas e os outros tacos, e vamos para o segundo buraco, vê-se corre melhor desta vez, pessoal, porque eu não, eu não tenho muita pontaria, mas, eu só queria demonstrar o quão épico é, as pessoas ficam um pouco, às vezes, ahm, sem saber porque é que eu trago estes vídeos, é porque eu adoro, eu não sei se vocês curtem, mas eu, eu curto muito saber o que é que vai aparecer na 1.10 no Minecraft, e o que é que é possível fazer no Minecraft, e isto é uma dessas coisas, ok, entramos no carro, uhul, ok, vamos agora aí para o sítio certo, eu acho que não devia estar a andar por aqui, pessoal, eu acho que é tipo ilegal, segundo as regras de golfe, mas nós não queremos saber, porque, olha, enfim, se tem uma cabeça tão grande que eu passo o teto do Caddy, eu sou assim tão cabeçudo, ok, ok, mas supostamente é para ali, eu acho, que nós temos e que nós vamos ter o segundo buraco, porque se não for eu vou ficar, ok, eu estou a ver ali qualquer coisa, acho que é aqui mesmo, para estas pontos magníficas, ali ao fundo tem a passagem para o segundo buraco, é o pé daqui, aquele moinho, exatamente, ok, eu não sei conduzir muito bem, pessoal, vocês podem ver, olha, não sou muito bom a controlar o carro, mas, eu estou-me a safar, eu diria que estou-me a safar, ok, estamos a chegar, e é aqui, é importante porque nós temos vários, acho que são 7 buracos, eu só vou fazer 2, pessoal, para vocês, se vocês quiserem, uhul, o meu carro está no ar, uhul, ok, yeah, vamos tentar mais um, pessoal, estamos agora no quarto buraco, eu queria mostrar este, porque parece ser impossível, ok, nós temos que atirar uma bola, obviamente, primeiro, e depois temos que atirar para ali, ok, vamos lá, pessoal, vocês acertam em mim certo, vou acertar num tiro, ok, nós temos que passar para aquele lado, ok, vamos tentar fazer, tipo, assim, uhul, ok, isto correu mal, acho que isto caiu na água, ok, e também que a água não está aqui por perto, porque senão, isto caiu na água, mas caiu na areia, a areia também é horrível, onde está a bola, a bola desapareceu completamente, pessoal, eu não faço ideia onde é que está, está aqui, ok, está aqui, uhul, nós não queremos ela dentro da areia, portanto, vamos novamente atirar para ali, pessoal, porque esse, uhul, porque o buraco deve estar naquela direção, pelo menos espero eu, senão eu não faço ideia, ou eu não seria o melhor tenista, ou golfista de sempre, né, ok, podia ser pior, podia ser pior, nada mal, pelo menos não caiu na areia, se calhar na areia, pessoal, tem uma propriedade diferente, se calhar na água nós voltamos atrás, tem até umas coisas interessantes, eu podia atirar à água, pessoal, mas, uh, eu peço que não, que vocês não queiram que eu sofra, ok, nós só temos que agora encontrar a bola, primeiro que tudo, eu não faço ideia onde é que está, está ali, a bola está num bom sítio até, ok, e temos que acertar naquele buraco, vocês estão a ver ali, pessoal, eu não tenho, é pena, um, visão, tipo, um zoom, que eu possa dar, tipo, co-opt e fine, é pena, porque dá para ter uma melhor ideia da distância, mas eu diria que assim vai bem, por favor, acertou, acho que foi para lá, para cima, ok, pessoal, lá estamos muito perto do buraco, espero eu, pelo menos, senão, se calhar caiu na água, não, queijo, caiu na água, eu não faço ideia onde é que está a bola, uau, olha onde é que está, pessoal, estava completamente escondido, ok, eu não sei se vou conseguir tirá-la daqui, eu não sei como é que vai funcionar, porque nós estamos, tipo, num monte, mas vamos arriscar, isto é uma boa coisa, porque a bola fica aqui presa, vamos tentar atirar para trás, suponho meu, ok, vamos atirar para aqui, tudo planeado, pessoal, tudo planeado, agora atiramos por cima disto, por favor, uau, calma a manga, fiz porcaria, ok, está aqui, pelo menos, não está tão mal assim, certo, podia estar pior, sou o pior jogador de golfe de sempre, pessoal, eu peço desculpa, ok, vamos tentar acertar, onde é que ela está, ela foi para lá, conseguimos, está ali, eu pensava que tipo, ela tinha vindo para trás ou algo assim, mas não, perfeito, ok, posso usar agora a puta, eu acho, ok, vocês perceberam, certo, ok, ótimo, só falta mais um e, conseguimos, isto foi demais, pessoal, espero que vocês tenham gostado, gostaram, já sabem, esmagam o que está com a testa, pessoal, disto tudo o que estão a ver é Minecraft e não tem mod, vocês qualquer dia vão poder jogar Star Wars, já podem, cada um bocado vão poder jogar a vida real no Minecraft, portanto, esmagam o que está com a testa, eu quero contar com o vosso apoio, é muito importante mesmo, vamos tentar chegar aos 10 mil que gostei, eu acho que nós chegamos lá, na boa, muito obrigado pela vossa companhia, um abraço e até a próxima.